Tem apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A concentração para o evento começou às 7 horas da manhã na Avenida Olavo Fontoura, Zona Norte, aqui da capital. E desde cedo há uma movimentação intensa nos arredores, nas pontes sobre a marginal Tietê e próximo ao aeroporto Campo de Marte. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta de 9h30.